Olá gente, estamos aqui no primeiro dia da nossa viagem aqui em Nova York e viemos aqui assistir o nosso primeiro jogo de basquete no Madison Square Garden e é os Knicks contra os Bucks eu não entendo muito de basquete, não me lembro nem das aulinhas do colégio mas é legal né, vim conhecer o que eu acho? os nossos campeões não estão aqui e é dessa vez e é dessa vez o cara é esse É! 3x! 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 Depois dessa reviravolta, chocante de um ponto, no último segundo, agora a gente tem que atalhar todos de novo. Os caras ganharam! Tá em boa! É não? Os caras ganharam! Chocados! 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 Olha aqui o Empire State Building, e aqui do lado é o Madison. Oxu! Meu lábio tá com um lábio. O que você tem a declarar nesse modelito? Não importa o modelito dessas horas, não importa se proteger do frio. Acabamos de chegar aqui no Museu da História Natural, aqui no Central Park. Agora a gente vai entrar aqui. O preço sugerido é 19 dólares, pra quem quiser saber. Fica no lado oeste do Central Park, mas você pode pagar quanto que você quiser. Entramos aqui agora no museu e olha os bichos! Olha o tamanho desse! Meu! Olha isso, cara! Olha o tamanho do elefante, cara! Agora a gente tá aqui na aula dos dinossauros. Olha o tamanho disso! Meu, sai da sala! É uma sala inteira super escar aqui! Imagina se você se deparasse com um bicho desse! E aí meu bem, o que você faria se você se deparasse com um bicho desse? Surpresa, mano! Eles são caçadores! Só não tira gosto, né? É! Apenas não tira gosto! Olha que bom! Estamos aqui no Central Park. Zero grau, sensação menos quatro. A água não está congelada, mas nós, nós estamos! E a gente precisa sair daqui urgente, senão, ó... Ó, estão os dedos até ficando como se estivesse tudo molhadinho de água, mas o que? É frio! E luva não esquenta, a gente tem que ir embora! Agora! Estamos adentrando agora na quinta avenida, onde tem aquelas lojas barbadeiras, do Chee, do Eviton, todas elas. Dá uma olhadinha que lindo! Ainda bem! Estamos aqui no Rockefeller Center, aqui do lado da Volta do Lego. E olha aqui, tá aqui! Deve dar muito trabalho pra fazer isso, né? Chegamos na Times Square! Olha só! A gente já veio aqui em Nova York em três dias. E essa hoje a gente nunca foi na Estrada Liberdade. Hoje a gente vai, a gente pegou, fez água, o barbado, e o vídeo está vindo pra lá. Maravilhosa! Lida! Minha aliança caiu da minha mão agora, quase caindo d'água. Vou ter esse dedo aqui que ele fica mais segura que nesse! Estamos indo embora de Nova York agora, e olha só como é que tá! Tá nevando! Não sei se dá pra mostrar, mas olha, um cartão branco. Olha só, na roupa dá pra ver, ó, tá vendo? O celular tá até embaçado de tão frio que tá. Ah, que legal! Olha isso! Ai, que demais! Olha isso! Olha como é que estão as mesas, as plantinhas. Tá tudo branco. A gente super achou que a gente não ia pegar neve. Então a gente tá tão feliz de ter pegado neve, assim, neve de verdade. Um! Um!